Uma vez eu estava passando na rua, um garotinho ficou me olhando, olhava assim admirado, olhava batinas, botões, eu falei com ele, cumprimentei e ele perguntou para mim, o senhor é Deus? O senhor é o Deus? Eu falei, não sou Deus não, mas sou muito amigo dele. O padre é o amigo de Deus, aquele que está próximo de Deus, porque tem que falar de Deus para os fiéis. Então a primeira missão do padre, depois de celebrar a missa, quando prega a palavra, é falar de Deus para o povo e falando de Deus é ensinar o caminho de Deus. E é isso que eu vou falar com vocês hoje de modo especial, fazendo uma meditação a respeito desse quadro lindo que nós acabamos de ouvir, da transfiguração do senhor. Estamos aí já no final do ano 29 da era cristã, mês de agosto, por sinal, segundo a tradição. Jesus tinha seis dias antes ouvido Pedro falar, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. E agora nós vamos ver Jesus chegar com uma multidão e seus discípulos aos pés de uma montanha. Segundo a tradição era o Monte Tabor, lá no norte da Palestina, lá na Galiléia, uma elevação que se destaca na planície do chamado Ezrelon, planície muito verde, muito bonita, se destaca lá o Monte Tabor. Jesus deixa o povo com os discípulos embaixo e sobe para orar com três discípulos. Um grupo, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Os três sobem e Jesus começa a orar, a falar com o pai. E quando vai falando com o pai, ele vai se transfigurando. Vai saindo uma luz, aparecendo dele uma luz, não uma luz que vem de fora, mas dele mesmo. E o seu rosto fica brilhante. Suas vestes ficam brancas com um brilho extraordinário. E aparecem ao lado deles dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. E isso foi muito bonito e muito significativo, porque Moisés e Elias eram personagens do Antigo Testamento, portanto, Jesus estava ali cumprindo tudo aquilo que eles haviam já previsto e já falado na antiga lei. Elias representando aí os profetas que falaram tanto do Cristo e Moisés representando a lei antiga que seria agora aperfeiçoada e em algumas coisas substituída por uma lei nova trazida pelo próprio Cristo. Portanto, estava ali a revelação visível de Deus à humanidade. Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E aquela visão deixou os discípulos extasiados. E São Pedro, então, cheio de alegria, disse, Senhor, é tão bom estar aqui. Que alegria, que felicidade nossa estar aqui te contemplando. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E logo uma luz, ou melhor, uma nuvem os envolve. E na nuvem uma voz diz, este é meu filho muito amado. Neis lhe coloquei toda a minha complacência. Escutai-o. Aquela cena, aquele prodígio, diante daqueles três apóstolos, são de modo especial, não só para os três, mas exatamente porque Moisés e Elias e Jesus conversavam e falavam sobre a paixão de todo o sofrimento que Jesus teria logo em seguida. Foi para os apóstolos um momento de contemplação da glória de Cristo. O mesmo Cristo que depois seria levado na cruz, para que eles não se escandalizassem. Quando vissem Cristo na cruz, estava ali mostrando que Cristo é glorioso. Mas é também para nós um grande ensinamento. E que eu vou refletir com vocês em três pontos, em três itens, para vocês refletirem. E vamos refletir juntos. E isso resume na própria oração que a igreja coloca na coleta da missa, ou seja, naquela primeira oração que eu fiz, logo que eu subi ao altar, depois do Glória. Primeiro, a transfiguração é para nós. É para nós. Não só para os apóstolos, mas para nós. Uma confirmação da nossa fé. Quem é Jesus? Segundo, é também para nós uma significação de que nós somos adotados por filhos de Deus. E terceiro, que nós somos predestinados à glória do céu, como Jesus estava ali na glória. Então, esses três pontos, vamos meditar, para nós nos aprofundarmos bem, tanto quanto é possível nessa homilia, para nos dar um alento e nos fortalecer na nossa vida de fé. A nossa fé, como eu tenho dito, é a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o pai mostra aquele filho e diz, este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, então, Jesus é o filho, o filho de Deus, que é consubstancial ao pai, ou seja, tem a mesma natureza do pai, tem a mesma substância do pai. Quando Pedro, seis dias antes, havia dito, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo, e naquele momento, lá atrás, Jesus tinha falado a Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas foi meu pai que está nos céus, e depois promete a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Agora é o próprio pai quem fala diretamente, este é meu filho. Então, quem é Jesus? É o filho de Deus. E falar isso hoje pode parecer estranho, porque o padre só repete isso, mas é maior, o ponto principal da nossa fé é Jesus, o filho de Deus, a quem nós seguimos. E ser é filho porque tem um pai, e do pai e do filho procede o Espírito Santo, portanto, Jesus é o filho, e como o filho de Deus, veio ao mundo exatamente para nos salvar. Não é um homem como outro qualquer. Não é apenas um homem que veio, fundou, falou coisas, atraiu gente, depois foi traído, maltratado, depois foi preso e morto. Não é só isso. É muito mais que isso. Não é um filósofo, não é o fundador de uma religião, é o filho de Deus. não é o Espírito que evoluiu, como dizem os espíritas, não é um revolucionário político, ideológico, como dizem os marxistas, é o filho de Deus. Então, quando o pai fala, esse é meu filho, muito amado, nós temos que ter bastante consciência disso, e meditar muito nesse ponto, eu sigo o filho de Deus, a minha fé nele. de modo que, quando eu leio o evangelho, e vou ver aquele menino na gruta de Belém, é o filho, esse é meu filho. Vou ver aquele homem lá na sinagoga de Nazaré, é meu filho, muito amado. O pai vai estar nos dizendo. Aquele homem passando pela Palestina, e pregando a traído multidões, esse é meu filho, muito amado. Aquele que perdoa os pecados, é meu filho, muito amado. Aquele que se oferece na cruz, é meu filho, muito amado. Aquele que nós recebemos na Eucaristia, esse é meu filho, o pai está dizendo para nós. Então, essa consciência de que nós somos filhos, que conhecemos, que sabemos que ele é o filho, e que dizemos ao pai, pai, eu conheço o teu filho, eu creio que Jesus é teu filho, eu creio, eu adoro o teu filho, eu amo o teu filho, e eu sigo o teu filho. O primeiro fruto da transfiguração para nós, é esse reconhecimento, reconhecimento pela fé, que Jesus é o filho de Deus. A ele o pai deu todo o poder, como homem Deus. Por isso, diante do filho, diz São Paulo, todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e nos infernos. Todos os joelhos se dobrem, e ninguém pode impedir, que os joelhos se dobrem, diante de Jesus. Ninguém tem esse direito, ninguém tem essa autoridade, aqui na terra, de impedir, que alguém, dobre os joelhos, diante dele. Porque a ele seja dada, toda a honra e toda a glória. Ninguém pode fazer isso. Nenhuma autoridade o manda. Ninguém. Isso São Paulo diz. Até nos infernos, todos os joelhos se dobrem. Porque é o filho, que deve ser conhecido, amado, respeitado, e adorado. Sobretudo na Eucaristia. Todos os joelhos se dobrem. Se não pode se dobrar fisicamente, porque não tem condição física, pelo menos o coração deve se dobrar. Diante do Santíssimo Sacramento, que é o filho, todos os joelhos se dobrem, e adore, toda a terra, e por toda a parte, seja honrado Jesus. É o meu filho muito amado. Nele coloquei toda a minha complacência. E quando eu me dobro diante de Jesus, eu adoro, e eu agrado o Pai. Isso quem me fala é o próprio Jesus Cristo. Quando diz, o Pai sabe, e vos ama, porque vós me conheceis, me amais, e sabeis que eu saí dele, que eu saí do Pai. Por isso eu vou ao Pai, e vou preparar um lugar para vós. Que promessa linda. E essa promessa é diante daquele que adora Jesus, e que o reconhece. Então, diante da transfiguração, é o primeiro ensinamento que o Pai nos dá. O nos prostrarmos diante daquele que é o seu filho. O segundo ensinamento, é que o Pai, quando olha para Jesus, e diz para Jesus, ali, no Monte Tabor, está Jesus feito homem. Deus, com substancial ao Pai, e ao Espírito Santo, desde toda a eternidade, mas feito homem. eterno, mas no tempo, desde o momento da encarnação, ou seja, desde o momento em que Maria diz o seu sim, o verbo se encarnou, e tomou um corpo e uma alma como nós. Então está ali diante dos apóstolos, Deus homem. Deus verdadeiro, mas homem verdadeiro. E como homem é da nossa raça, da raça humana, por isso é homem como nós. Como diz São Paulo, em tudo igual a nós, menos no pecado. Portanto, quando o Pai olha para ele e diz, este é meu filho, está dizendo também, para o filho, feito homem. Então o Pai está olhando no filho, e no filho, está olhando a cada um de nós, que somos filhos nele, em Jesus. Porque Jesus é filho por natureza, porque é Deus, como o Pai e o Espírito Santo. E em Jesus, devido a sua morte na cruz, aqueles que creem em seu nome, aqueles que o recebem, aqueles que se unem a ele, pelas águas do batismo, participam então, desta filiação. Enquanto Cristo é por natureza, nós somos pela graça. Nós somos filhos adotivos. Este é o segundo desdobramento, desta cena bonita, da transfiguração. Deus nos adotou por filhos. Então quando ele diz, este é meu filho, ele olha para nós e diz, vocês também são meus filhos, porque estão unidos a Jesus, meu filho. Nós, pelo batismo, nós fomos enxertados, sabe quando enxerta um tronco, um galho no tronco de uma árvore, e aquele galho passa a receber a mesma seiva daquele tronco, exatamente o que aconteceu conosco, no batismo. Nós fomos enxertados, fomos enxertados no tronco que é Jesus. Por isso Jesus diz, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Então nós somos filhos de Deus. Filhos pela graça. O Pai nos adotou por filhos. Agora olhemos para essa adoção que o Pai fez. O que ele fez e faz por nós como Pai. Essa adoção do Pai com relação a nós é uma adoção perfeita, porque ele nos dá tudo. E aqui não digo só dos bens materiais, aquelas coisas materiais necessárias, mas vamos falar do ponto de vista espiritual. O Pai nos dá a graça santificante quando fomos batizados. O Pai nos dá a graça quando nós perdemos a graça pelo pecado e nós nos confessamos, recebemos a graça santificante. E o que é a graça santificante? É o estar unido a Deus de tal forma que Ele vive em nós e nós nele. É termos a vida divina em nós. Isso é o que se chama graça santificante. E só tem quem é batizado. Quem não é, não tem. E perde a graça quando comete um pecado mortal. E readquire quando se confessa. Por isso, quando cai o pecado mortal, se diz que não está em estado de graça. Ou seja, não tem a graça santificante. Então, o Pai, como o Pai nosso, como nos adotou, Ele nos dá a própria vida dEle, que é a graça santificante. nos dá também as virtudes da fé, da esperança, da caridade, do amor. Tudo Deus nos dá. Nos dá também os dons do Espírito Santo. O Pai nos dá para vivemos aqui na terra e nos santificarmos. O Pai nos dá os merecimentos do Seu próprio Filho através dos sacramentos. Quando recebemos os sacramentos, nós recebemos os merecimentos de Jesus. Em cada sacramento que nós recebemos, principalmente na Eucaristia e na Confissão, o Pai na Eucaristia nos dá como alimento o próprio Filho para nós. O Pai exercendo a sua função, sua missão de Pai nosso, de Pai adotivo. O Pai nos dá uma família, que é a igreja. Nos dá uma mãe, que é a Maria. Então, a parte dEle, Ele cumpre como Pai adotivo. Agora, resta a nós. A adoção que o Pai tem para conosco é perfeita. A nossa filiação nem sempre é perfeita. Porque ela começa e vai no crescendo. Quando eu sou batizado, eu me tornei filho. Fui crismado, me tornei mais adulto na fé. Uma testemunha maior da minha fé. Mas eu preciso crescer nessa filiação. E como é que eu vou crescer na filiação? Todos nós somos filhos de Deus. Mas como é que eu vou crescer nessa filiação com Deus? Na medida em que eu imito o Seu Filho Jesus. Que é o modelo. Por isso, a vida de Cristo deve ser para mim tema constante de meditação. para imitar Jesus. Na medida em que eu imito a Jesus Cristo, sou paciente como Jesus, amo como Jesus, acolho as pessoas como Jesus, sirvo como Jesus, amo os meus inimigos como Jesus, sou manso como Jesus, pobre como Jesus, tenho espírito de de caridade como Jesus. De caridade como Jesus. É na imitação de Cristo. Que em cada um é de forma diferente, uma gradação. É nessa imitação que eu vou crescendo nesta filiação. Então, quanto mais eu sou parecido, mais imito a Jesus, mais eu deixo Jesus viver em mim, mais eu estou crescendo nessa, me aperfeiçoando nesta filiação. Filho eu já sou. E nunca vou deixar de ser. Mas, à medida em que eu me configuro a pessoa de Jesus Cristo, mais eu vivo esta filiação. E o que é a vida espiritual para nós? A vida espiritual é o crescer constantemente nesta filiação. Crescendo nesta filiação no seguimento de Jesus. Por isso, o pai disse, esse é meu filho muito amado, coloquei minha complacência, escutai-o. Então, é na escuta do Evangelho, na escuta das palavras e dos atos de Jesus, que eu vou crescer nessa filiação. E vou me santificar. Porque eu sou filho. E é claro que o filho deve seguir aquilo que o pai manda. É o comum e é o certo. Então, o pai, na verdade, vai olhar só Jesus, o filho dele. E em Jesus, olha a todos nós. São Paulo usa uma expressão que nós somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, o pai olha o corpo do filho. Olha o filho. Ele cabeça e nós somos os membros. Isso aprendemos olhando ali para a transfiguração. Na presença dos apóstolos estávamos todos nós ali. mas há um terceiro ponto a respeito disso que é a glória de Jesus. Foi o que São Pedro disse. Senhor, é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui. Porque estavam contemplando a glória de Jesus. Essa glória de Jesus evidentemente era uma pálida mostra da glória que ele tem no céu e da glória que o pai preparou para nós como filhos dele. Jesus fala que no fim do mundo os justos brilharão como o sol no reino dos céus, no reino de Deus. Então, aquele brilho que nós vemos ali em Jesus vai ser o brilho dos filhos de Deus que são unidos a Jesus no céu. Então, o que é que nos espera no céu? Glória, felicidade, alegria, paz, descanso, contemplação de toda beleza, posse de todo bem, amor eterno, alegria eterna, ausência de todo mal, em que Deus é tudo, será tudo em todos. Aquela glória que fez com que Pedro dissesse é bom estarmos aqui, este é bom não é apenas um bom, é gostei, não é só isso, é muito mais, é o entrar dentro da própria grandeza de Deus. Tanto que quando o Pai falou, eles caíram em terra, não suportaram, caíram de bruços, tal a grandeza, tal o esplendor que tinha, esse esplendor que ali é mostrado palidamente, vai ser muito maior e infinito e eterno no céu. e ele está preparado para nós. Então, como filhos, nós somos também herdeiros de Cristo, co-herdeiros do céu. Essa é a última consequência. Por isso, o céu é preparado para nós. Só não vai para lá quem não quiser. Quem fizer escolhas erradas aqui na terra, aí não vai. Se escolher outra coisa, não vai. Porque Deus respeita as nossas escolhas. Também não pode querer fazer duas escolhas. Ou o céu, ou o mundo. Ou o céu, ou o pecado. Mas se escolhe seguir Jesus e fica com ele, vai com ele para o céu. E vai ter a glória do céu. Essa é a consequência máxima. Mas há uma coisa muito importante aí, que quando Cristo desce do monte, diz aos três, vocês vão guardar segredo do que vocês ouviram. Segredinho. Vocês não vão falar para ninguém até que o filho do homem ressuscite dos mortos. Ou seja, é o segredo, primeiro vocês vão me ver passar pela cruz. Depois vou ressuscitar, aí sim vocês falem. isso quer dizer o quê? Que essa glória do céu não se consegue sem a cruz. Por isso falar de uma religião sem cruz, sem sofrimento, é enganar o povo. Querer implantar uma ideologia aqui na terra sem cruz, é enganar. É mentir. porque não é isso que Jesus prega. É preciso passar pela cruz para chegar à glória. Foi exatamente isso que ele disse seis dias atrás quando falou para os apóstolos que iam passar pela cruz e Pedro chamando Jesus no cantinho disse, Senhor, para com isso. E Jesus disse, vai para trás Satanás, porque teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. e depois continua, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por isso o céu é para quem é corajoso, gente mole, acomodada, preguiçosa e tem medo de acordar cedo para rezar, esse não entra no céu. Não entra só para quem é corajoso, preguiçoso ou não vai. Ou então muda de nome, não é cristão. Porque na verdade é preciso passar pela cruz. Depois Jesus da ressurreição vai encontrar os dois discípulos de Emmaus e vai chamar a atenção deles. Vocês não sabiam que era preciso que o filho do homem passasse pela cruz para depois entrar na glória? Então a nossa glória no céu vai ser a coroa que nós vamos receber depois de passarmos pela nossa cruz aqui na terra e cada um com a sua. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, uma humilhação acolá, uma dificuldade financeira mais à frente, uma doença, enfim, cada um com as suas cruzes. O importante é unir a cruz a de Jesus. Sofrer com paciência, com amor, saber oferecer a nosso Senhor, buscar essa união com Ele pela oração, pelos sacramentos e vamos em frente que a glória nos espera. Exatamente essa é a mensagem que a transfiguração nos apresenta. Por isso, hoje, nessa festa, vamos pedir a nosso Senhor que nos dê forças para carregarmos a nossa cruz e pedir a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nos cuide, que cuide de nós, como Mãe, nos dê esse alento, nos proteja, nos livre de todo o mal, nos livre, sobretudo, do pecado, para que possamos, caminhando com ela, termos a glória com o Seu Filho no céu. Amém!